E aí meus queridos, tudo bem? No vídeo anterior nós conversamos um pouquinho sobre arquiteturas de redes, tá? Então, que são os conceitos iniciais sobre a nossa questão de pilhas de protocolos, e agora nós vamos conversar nesse vídeo sobre o nosso modelo OZI, que é o nosso modelo de referência, ok? Então, deixa eu passar lá para o nosso modelo OZI, tá? Então, assim, o modelo OZI, ele foi criado como uma forma também de estudo, tá? Para facilitar todo esse processo que nós temos de padronização, para obter interconectividades entre máquinas diferentes, tá? Então, a ISO, que é a Organização Internacional da Normatização, ela aprovou lá por volta dos anos 80, esse que é o modelo de referência para permitir, deixa eu aumentar a utilização aqui, para permitir a comunicação entre máquinas heterogêneas, ou seja, máquinas de diferentes fabricantes, para elas poderem conversar, como a gente já conversou no vídeo anterior. Lembra no vídeo anterior, antes de entrar os sistemas abertos, nós tínhamos empresas, como a Cisco, como a Xerox, que tinham seus próprios protocolos, tá? Seus próprios modelos de arquitetura. Então, a máquina da Xerox só considerava que a máquina da Xerox, a da Cisco só que a da Cisco. Então, criou os sistemas abertos, que depois teve-se a padronização, sistemas abertos não posso dizer, na verdade, né? Na verdade, você fez a abertura desses sistemas e padronizou-se para que todas as empresas utilizassem da mesma forma para poder fazer essa comunicação. Então, esse modelo, o modelo OZI, que é Open System Interconnection, né? Na verdade, é a interlocução de sistemas abertos, né? Posso dizer dessa forma. Ele serve como base para qualquer tipo de rede, seja curta, média ou longa distância. Nosso modelo OZI, como vocês podem observar aqui, ele é dividido em sete camadas. E indo lá pela camada física, mais simples, onde a gente fala da questão de amperagem, voltagem, as coisas bem básicas. Depois passamos para a camada de enlace, camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, ok? Pessoal, de uma forma bem simples, funciona assim, ó. Fazendo uma visão top-down, ok? De cima para baixo. Lá na camada da aplicação, quando vocês estão com o aplicativo, o software de vocês aberto. Por exemplo, estou utilizando o navegador Chrome. Então, no meu navegador Chrome, eu vou utilizar o protocolo HTTP, ok? E eu vou ter a parte da apresentação, sessão e assim eu vou descendo para fazer toda a comunicação. Então, pense assim, ó. Lembra aquelas bonequinhas russas? Eu pego a camada de aplicação, com o protocolo que eu vou utilizar, eu encapsulo ele. Coloco as minhas informações ali, desço para a camada abaixo, encapsulo mais um pouquinho. E assim eu vou indo até eu chegar lá embaixo, ok? Por que de cima para baixo que a gente fala? Esse encapsulamento. Porque eu estou partindo do meu aplicativo. Quando cheguei lá na parte física, eu vou conectar a parte física com a outra parte física do outro lado. Então, os dois vão se encontrar. Abre esse pacote. Vai abrindo o pacote até chegar lá em cima na parte da aplicação novamente, certo? Mas aqui a gente vai bater um pouquinho o papo sobre a primeira camada e vamos subindo. Então, assim, ó. Na camada física. O que nós temos na camada física? Nós temos o estabelecimento da conexão real entre os nossos dispositivos. A principal função dela é aqui, ó. Transmissão de uma sequência de bits através de um canal de comunicação. Ela trabalha basicamente com características mecânicas e elétricas do meio físico. Ou seja, a frequência que nós vamos utilizar, a questão elétrica, voltagem, amperagem e assim vai indo. Dos meios físicos, ok? Outra questão que ele tem também sobre ela. Os protocolos dessas camadas são os que realizam codificação e decodificação de símbolos e caracteres. Ou seja, faz as nossas conversões, né? E daí, dentro dela, nós temos os protocolos e as redes que se enquadram nesse meio físico. Como RS-232, X-21 para transmissão digital, X-21 bis para transmissão analógica, codificação Manchester. Lembram? Lá da multiplexão digital que a gente falou bem anterior. Manchester diferencial, Sonet, entre outros. Então, é aí que entra aquela parte do nosso material, que nós conversamos já em vídeos anteriores. Lá quando a gente fez a conversão do digital para o analógico e do analógico para o digital novamente. Tá aqui, ó. Codificação Manchester. É uma das formas, né? E aí, depois a gente entra uma camadinha acima. Então, quem é essa camadinha acima? Tá? É a nossa camada aqui de enlace. Então, a física, só meios físicos, né? Essas suas representações. Na verdade, o principal ponto dela é a transmissão dos bits. Então, quando perguntarem o que faz a camada física? Transmissão dos bits. Ok. E daí, nós temos nossos protocolos aplicados aos diferentes meios físicos. Já na camada de enlace, que fica acima, ela é responsável já pela detecção e eventual correção dos nossos erros que têm ocorrido no meio físico. Então, lembra quando a gente, até no vídeo anterior que eu falei sobre questão de detecção e correção, é nessa camada aqui, ó. Onde a gente tem o primeiro ponto, detecção, tá? E eventual correção, se é necessário. O que ela também trabalha? Controle de fluxo da transmissão dos nossos dados entre os dispositivos. A quantidade de dados que está sendo enviado. Ok? E dentro dele, nós temos as nossas camadas, dentro do modelo OZI. Lembrando. Então, nós temos ali os nossos protocolos. Camadas, não desculpa, protocolos. O protocolo da I3E. É o I3E 802.3, tá? Que é a nossa Ethernet, que a gente chama, que é a cabeada. Tá? 802.4, o token BUS. E o 800.5, o token RING. Ok? E aí, um pouquinho acima, a gente já subiu. Olha lá, então, ó. Física, enlace e rede. É a nossa camada de rede. Por que a camada de rede é responsável? É responsável pelo endereçamento dos nossos dispositivos. O caminho que as informações tendem a percorrer da origem e destino. Lembram lá na computação de circuitos, com a computação de pacotes? Esse circuito fechava um circuito, de um ponto a outro. Na computação de pacote, no início eu dizia origem e destino em um pacote. E daí, cada roteador, cada ponto, meu nó, ia repassando até chegar ao destino. Então, da origem ao destino. Então, é nela que nós temos essas informações. Olha só. Ela coloca aqui essas informações para percorrer da origem ao destino. E também, auxilia no controle de congestionamento. Quais protocolos que estão representados nessa camada? O protocolo IPX, que é usado em NetWare. O IP, tão conhecido nosso, que pertence à família dos protocolos CCP IP. E o PLP, Packet Layer Protocol, referenciado ao modelo OS, utilizado em redes X.25. E aí, acima, já bem mais importante, com bem mais responsabilidades, tem a nossa camada de transporte. O que ela faz? Se na camada de enlace, a gente falou que começam as detecções, né? Então, aqui na camada de transporte, olhem só. Responsável pela detecção e eliminação de erros que têm ocorrido nas camadas inferiores. Então, lá na denlace, eu comecei a detectar. E posso ter tentado alguma correção. Aqui, eu elimino esses erros. Então, eu detecto e elimino os erros. Ele também tem o controle de fluxo de dados da origem e destino. Que está sendo repassado, né? É onde tem a ordenação dos nossos dados, porque os nossos dados têm que serem reconstruídos do outro lado, ok? É onde a gente cria a conexão para a requisição vinda das camadas superior. E faz a multiplicação de várias requisições. Além de um ponto bem importante. Olha aqui, ó. Dividir as mensagens em tamanhos menores, afim que possam ser tratadas pelo nível de rede. Então, olhem só. Por que eu falo nível de rede? Porque eu tenho, saio, lembra, no qual eu falei do início? Saio lá do meu aplicativo e eu vou empacotando e vou descendo. Por isso que aqui, ó. Ela fala essas requisições, tá? E divide as mensagens para serem tratadas a nível de rede. E estabelece e termina conexões através da rede também, ok? Dentro dos seus protocolos, nós temos os dois. São os dois únicos protocolos. O TCP, que é o nosso protocolo de conexão orientado à conexão e confiável. E o protocolo UDP, que é orientado a datagrama e menos confiável. Nosso protocolo UDP, ele é mais utilizado em stream. E o TCP, em todo software ou todo programa ou app, como vocês queiram, que eu tenho que confiar, não. Tenho que validar a mensagem recebida. Ou seja, estou enviando, não chegou lá, falta uma parte, reenvia. Mas no stream, vocês reenviam uma parte? Não, né? Só corta e continua, certo? Depois a gente sobe para a camada de sessão, nossa sexta camada. Ela é responsável pela comunicação entre dois processos em máquinas diferentes. Então pense assim, ó. Quando vocês abrem um chat, ok? Eu vou estabelecer uma sessão entre o meu chat e a pessoa que estou conversando. Quando vocês falam com alguém no WhatsApp, ao enviar a mensagem, eu abro a sessão de origem ao destino. É isso aqui que faz, nada mais que uma sessão. Então é ela que começa, termina ou reinicia a comunicação entre aplicações de origem e destino. Por exemplo, o e-mail também. Eu abro uma sessão para verificar os e-mails. Verifiquei, fecho a minha sessão para não ficar sempre requisitando, requisitando, requisitando. Então sessão usada para isso. É aquela história, abro e fecho a sessão. Estou usando, então vou ter uma sessão aberta. Beleza? Protocolo utilizado do modelo OSI. RPC, Remote Processor Procedure in the Vertical. E aí a gente chega para a nossa sexta camada. Camada de apresentação. O que essa camada faz? Ela nada mais que assegura que a informação seja transmitida de tal forma que ela possa ser entendida e usada pelo receptor. Ponto mais importante dela. Criptografia e compressão dos dados. Certo? O que ela fornece? Ela fornece ao usuário uma interface que permite acesso a diversos serviços da aplicação, convertendo as diferenças entre os diferentes fabricantes para um denominador comum. É a mesma coisa que eu pensei assim, ó. Eu uso o Chrome. Alguém aí pode estar usando o Firefox ou o Bing. Beleza, imagina. Ah, para mim aparece uma forma, para ti aparece outra forma. Não ia dar certo, né? Os dois utilizando o protocolo HTTP? Não ia dar certo. Então é isso que ele faz. Faz conversão. Então não importa o fabricante, quem desenvolveu, a gente vai ver da mesma forma a mesma informação, para não haver divergência. Olha só, é nela que estão o maior número de protocolos, desde comunicação, e-mails, entre outros. Como aqui nós temos o protocolo NFS, X400, SMTP, Telnet, FTP, SNMP, CEMIP e assim vai indo. Ok? Então pessoal, aí a gente fechou as nossas sete camadas. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então vamos agora fazer assim, ó. Vamos de cima para baixo, só para revisar. Camada de aplicação, está lá no topo, né? Então olha só. Fornece ao usuário uma interface que permite acesso aos serviços, convertendo diferenças entre os diferentes fabricantes. Pensa, estou com o Chrome, o Firefox. Lá a aplicação, o meu software. Aí eu empacoto essa informação. Desço para a camada de apresentação, onde eu aplico uma criptografia e compressão desses dados para posteriormente serem transmitidos. Então abri o meu e-mail. Abri lá, digamos qual via Chrome, via Firefox, o meu e-mail. Então abri o e-mail. Beleza. Apliquei criptografia e compressão nos dados. Depois eu abro uma sessão, que eu vou fazer a leitura do meu e-mail. Então eu comunico lá com o servidor do Google, pedindo para ser atualizado meus e-mails. Atualizo meus e-mails. Certo? Fugiu. Pulei aqui. Opa, estou voltando. Perdi o botão errado. Desculpe. Sessão. Continuando. Daí a transporte. Qual o protocolo que eu vou utilizar? Bom, o e-mail tem que ter confirmação dos meus dados e ele tem que ser inconfiável nos meus dados. É quando eu vou remontar eles. Então o protocolo que eu vou utilizar é o protocolo TCP. Porque eu estou montando e as informações chegam à forma certa da origem para o destino para eu poder apresentar a minha informação. Beleza. Capsulei de novo, né? E aí eu vou para a rede. O que eu faço na rede? Ah, eu uso o protocolo IP para a comunicação. E aí, no enlace. O que eu tenho lá no enlace? A forma, o meio de comunicação que eu vou utilizar. E por fim, a física, tá? Que é o meio físico o qual vai cedar a minha comunicação. E com isso, meus queridos, a gente fecha as nossas sete camadas no nosso modelo OZI. Um ponto bem importante que eu vou dar aqui para vocês. Olhem só. O modelo OZI, ele serve apenas como base para qualquer tipo de rede. Ok? Como base. Ele é para estudo. Não existe nenhuma rede funcionando com o modelo OZI. Óbvio, redes experimentais podem ter criado. Mas não existe uma rede. A rede que nós utilizamos é baseada no protocolo CPIP. Ou modelo de CPIP ou modelo internet também. Vai ser o nosso próximo videozinho. Certo? Então, aposto não, né? Aproveita que tu não... Eu ia dizer, aposto que não deu um curtir nesse vídeo. Então, tu aproveita. Baixa aí, ó. Dá um curtir no vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante também. Ativa as notificações para receber outros vídeos como esse. Tem alguma dúvida? Vai e coloca nos comentários. Esse material, aos pouquinhos, vai indo para o Notion, para quem quiser baixar esses slides. O próximo video vai ser sobre o nosso protocolo CPIP. E depois o comparativo entre os dois. Abração e até o próximo video. E não esqueça, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí